E aí galera, beleza? Firmates aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo E o vídeo de hoje, galera, é desse joguinho muito interessante chamado True or False, ou Verdade ou Mentira É um jogo no qual ele vai mandar várias perguntas e a gente tem que acertar se é verdade ou mentira o fato Vamos começar aqui, vamos lá Pessoas comeram... é... pessoas comiam salsicha há 3 mil anos atrás Falso ou verdade? Eu acho que é falso Era verdade? Há 3 mil anos atrás? Era um tipo de... de salsicha Eita, ok, 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 vamos ver Você pode comprar... e o Flavor Ice Cream... Ah, de gosto sim, pode, pode, é falso Mas pode no Japão, e o... ok É que eu não sabia o que era e o... o sabor e o... eita Brasil é o maior produtor de cacau Sim, verdade É falso? Ivory Coast O quê? Eu pensei que era o Brasil, que o Brasil era famoso pelo cacau Ok, Detroit tem os melhores motoristas dos Estados Unidos Eu acho que é falso É verdade o quê? Não O quê? Eu tô errando tudo Eu não sei de nada Ok, 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 ok Tá, porque eu não sei porque eu... ok O olho de um avestruz é maior do que o seu cérebro Eu acho que é falso Não, eu fui no... eu fui no verdade Ok, eu acertei, é verdade Caraca É maior É... tirar foto... é... tirar uma selfie com um urso é uma boa ideia? Falso Não, não é uma boa ideia, não Aí, acertei, acertei Não é uma boa ideia Tome cuidado Ursos são perigosos e selvagens Tome cuidado Excelente Olha só, ganhei pontinhos Vamos mais, vamos mais, vamos mais, vamos mais Na França é legal... é... nomear um porco de Napoleão Eu acho que é falso É falso, acertei, acertei É, eu acho que é muito doido Não tem... não tem leis para... para nome de porco Uhum Olhar para fotos de animais fofos faz você ser mais produtivo Sim, verdade Olha aí, eu tô acertando tudo agora Olhar... olha... Não, não... isso Ok Porque, tipo, não mexe no seu... de distração, sabe? Ele deixa você mais Eita Bobcat é o mais comum Wildcat na América do Norte Eu vou botar True, mas eu não sei o que é E eu acertei, olha só Isso, é... é raro Beleza, mas eu acertei Para mim o Wildcat é o time do High School Musical Hum... Golfinhos conseguem beber a água do mar Eu acho que é verdade, eu acho que é verdade É falso Ih, rapaz O único... ok A única fonte de líquido que eles consomem é da própria comida Caraca Desce, eu não sabia Tá Preguiças fazem uma dança quando eles vão fazer cocô Eu acho que é falso É verdade, o quê? Eles fazem outra pequena dança depois que eles fazem o ato Caraca Ok, vamos lá, galera Os Estados Unidos converteram totalmente para o sistema métrico em 1975 Eu acho que foi antes Eu acho que foi antes É verdade, caraca Você vê, tão pouco tempo o sistema métrico foi posto inteiro nos Estados Unidos Galileu escreveu o Agimato Sua coleção de ciência e matemática Eu acho que é, eu acho que é Eu acho que é É falso... Ih, rapaz Eu errei Eu acho que eu errei Eu acho que eu preciso voltar a estudar, né, gente Triste Poxa, eu pensei que ele ia falar algum comentário sobre a coisa Ok Espirrar muito forte pode quebrar a sua costela Eu acho que sim É verdade Caraca Você pode fraturar uma costela Caraca, imagina você tá de... Tá Ok George Washington gostava de explorar cavernas Eu acho que é verdade porque explorar cavernas é legal Eu adoraria explorar cavernas É uma atividade perfeita para aqueles que amam aventuras Verdades Verdades, verdades, verdades Ah... O World Wide Web foi na União Soviética Foi desenvolvido na União Soviética Tipo, a internet foi desenvolvida na União Soviética Eu não lembro, mas eu acho que é verdade Não, foi nos Estados Unidos, né Foi, é, foi nos Estados Unidos É, eu errei Não, foi na Switzerland Mas foi computadores ingleses Caraca, mas eu pensei que era Nikola Tesla inventeu o primeiro carro elétrico Putz Eu não sei Eu acho que é falso É falso, é falso, é falso, é falso Thomas Parker inventou o primeiro carro elétrico em 1884 Caraca 1884 Ok Eita, a gente já tá no nível 2, hein Que já é uma arara, hein Guerreira... Guerreiras Fighters São realmente gorilas Deve ser algum tipo de gorila É falso, ok Sorry, sorry Eu errei, eu não sabia Nem sei o que é Hum... Um caramujo pode dormir por 3 anos Eu acho que é verdade É verdade, é verdade É verdade, é verdade Quando é meio absurdo, eu acho que dá pra sentir que é verdade, né Ok Eles podem hibernar Caraca Eu não sabia que eles podiam hibernar Ok, ok, ok Vamos lá, play, play É considerado boa sorte quando no Japão um lutador de sumô faz o seu bebê chorar Verdade? É verdade, ok Como que eu ia saber isso? Mas chutamos, né Chutamos Adolf Hitler ganhou o prêmio Nobel da Paz Putz Eu acho que é falso, mas eu acho que é verdade Eu acho que é falso É falso, ok, 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 ok É uma tricky question, sabe É uma pergunta que, tipo, você não sabe se é real ou se é mentira Se é muito óbvio, não sei Hum... Não existem tornados O quê? É falso É falso Existem sim tornados Como que o tornado não existir? O bicho tá doido? Bater a sua mão na parede queima 150 calorias por hora Eu acho que é verdade, eu acho que é verdade É verdade Caraca Walt Disney comeu um cachorro para sobreviver Não, eu acho que é falso É verdade o quê? Caraca, antes ele era tão pobre que ele tinha que comer um cachorro para sobreviver Que triste, nojento, estranho Não existem bilionários canadenses Eu acho que é falso É falso É claro que existe Tem bilionários de todo tipo Né? Cucumbers are the only... O que? Pepino sentem dor? Não, falso O quê? Como que ele ia sentir dor? Ué, ele é um pepino? Né? Excelente, claro Que bom Essas perguntinhas são fáceis Aí, manda, manda a pergunta Eita, olha lá British Pound É o... Tá, o... A moeda British É a mais antiga que ainda continua em uso Eu acho que é falso É verdade Caraca, eu não sabia Tem 1.200 anos Caraca É antigo mesmo, hein Ahn... Cosmos auto sanguíneos É um... Negócio de chocolate? Não Não, na verdade eu coloquei o real Ok, eu chutei e acertei Eu chutei e acertei É assim que se faz, galera Quando você não sabe E você não tem a mínima ideia Você chuta Melhor do que Deixar em branco Ahn... Um raio é causado pelas nuvens Batendo umas as outras Não Não, 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 não Não é assim não Não é assim não Ok, ok, ok Só sei que não é assim não Chuck Norris O Chuck Norris usa óculos escuros Para que o olho dele não machuque o sol É verdade É verdade, é verdade É falso o que? Não, é claro que ele usa Para não machucar o sol Ok Mas ó, conseguimos pontos Conseguimos pontos Estamos no 9 de 20 Charles Darwin foi a primeira pessoa A botar rodas Numa cadeira de escritório Eu acho que é verdade É verdade Se não me engano Eu acho que eu vi isso nos Simpsons Eu acho que eu vi nos Simpsons isso Ahn... Penguin, Seven, Penguin É... Na China Ping significa mesa E Pong significa tênis Eu acho que é verdade Falso, falso, falso Não Eu acho que alguém já falou isso para mim Que isso não foi algo estranho Ok, ok Mas foi good, foi good Estamos com 10 pontos Baby Blue Tá, uma baleia É... O filó de uma baleia azul Bebe cerca de 225 litros de leite por dia Eu acho que é real É real Caraca É muito leite É uma criatura massiva Não, deve ser enorme É... Só homens podem ser... É... Daltônicos Falso, falso Falso, 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 falso Falso, falso, falso Ok Beleza, foi excelente A gente conseguiu 2 pontos Boa Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos mais uma Dinossauros são uma conspiração A existência dos dinossauros É uma teoria da conspiração Feita para prevenir viagens no tempo Verdade Não, vou botar falso Mas é... É claro que é... Que é... Que é verdade, né Eu só botei falso Porque se fosse realmente uma conspiração Eles não iam botar que era certo Era certo Hum... Electric eos are not eos Ok Eu chutei, mas foi Foi, foi, foi Eu sei que eo é alguma coisa Knifefish Ok Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Mas galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem ver mais vídeos De verdade ou mentira Deixa o seu like E até o próximo vídeo, galera Falou